Fala, galera! Vamos para mais uma demonstração matemática. Distância de ponto a reta calculada por essa fórmula aqui. Vamos demonstrá-la. De onde vem isso? Já vou te explicar o meu sistema de coordenadas aqui. Só queria fazer uma revisão de geometria analítica para a gente entender isso aqui. Você vai precisar também conhecer um pouquinho de trigonometria, as ideias de seno, cosseno e tangente. Legal? Vamos lá. Revisão de geometria analítica. Equação geral da reta. Lembrando que isso aqui é uma revisão, então você já tem que conhecer isso. Você só está relembrando. Equação geral da reta. Ax mais By mais C igual a zero. Equação reduzida da reta. Y é igual a Ax mais B. Por que reduzida é assim e é geral daquele jeito? Como é que eu chego na reduzida parte da geral? Vou fazer aqui para você, só para você entender. A geral não é Ax mais By mais C igual a zero. Essa é a equação geral da reta. Como é que eu faço para chegar na reduzida parte disso aqui? Você percebe que a reduzida tem o Y sozinho. Então eu vou isolar o Y aqui. Se eu isolar o Y aqui, o que acontece? Como é que fica? By é igual... Passa esse Ax para o outro lado negativo, ou seja, menos Ax. E esse C também negativo. Agora para o Y ficar sozinho, eu tenho que passar o B dividindo, não é? Se eu passar o B dividindo, vai ficar sozinho. Y é igual a menos A sobre B vezes X menos C sobre o B. Não é isso? Tá, e como é que isso aqui é igual a isso aqui? Então, está vendo esse menos A sobre B? Isso aqui a gente chama de coeficiente angular e dá uma letrinha A para isso aqui. E esse menos C sobre B a gente chama de coeficiente linear e dá uma letrinha B. Então ficaria o que se eu fosse reescrever? Y é igual... Isso aqui eu não chamei de A? Então fica A vezes... Isso aqui é o X. E tudo isso aqui eu chamei de B. Então é como se tivesse um mais escondido aqui. Então é mais B. Então essa aqui é a equação reduzida da reta. A gente acabou de demonstrar por que é Y igual a X mais B. E eu te falei. O A, coeficiente angular. O B, coeficiente linear. Mas quem é esse A? O A, lembrando que é igual a menos A sobre B. Eu vou deixar isso aqui anotado porque é importante para a gente. A é igual a menos A sobre B. Não esquece dessa informação lá na frente. A gente vai precisar dela. Tranquilo? E o B? Isso aqui. O B a gente não vai precisar não. Mas... Então vamos fazer uma análise para o coeficiente angular. O coeficiente angular, o A, é também a tangente do ângulo alfa. A gente diz que é a inclinação da reta, o coeficiente angular. Mas quem é esse ângulo alfa? Alfa é esse ângulo aqui. E esse aqui é o ângulo alfa. Então a gente fala que o coeficiente angular é igual a tangente desse ângulo alfa. Você já deve conhecer isso. Lembrando que é só uma revisão. Então eu vou partir do pressuposto que você domina tudo isso que eu falei. E agora a gente vai para a demonstração dessa fórmula. Agora eu vou te explicar todo esse sistema que está aqui. Deixa eu só apagar aqui rapidão. Deixa eu apagar. Já fizemos uma revisão bacana aí, acredito eu. Qualquer dúvida você coloca aí nos comentários. Vou tentar falar um pouco rápido para esse vídeo não ficar enorme. Se bem que acho que é impossível. Ele vai ficar grande. Mas vamos lá. Mesmo assim. Tu percebe que então eu peguei uma reta R, essa reta em vermelho. Tem aqui o plano cartesiano XY. E eu peguei um ponto P qualquer, né? Já que eu preciso disso. Preciso de um ponto. Preciso de uma reta para saber a distância. Essa distância perpendicular. A menor distância possível. Que eu chamei de D. Que é esse segmento em azul. Eu falei que esse ponto P qualquer tem coordenadas X, 0, Y, 0 qualquer. Então aqui é X, 0, Y, 0. E agora sim a gente pode começar a trabalhar. Vamos chamar aqui de ponto M e aqui, sei lá, ponto Q. Tu percebe que eu tenho o triângulo P, Q, M. Legal. E eu tenho também esse triângulo aqui. Q. Aqui que eu não dei nome. E aqui caiu no X, 0. Eu tenho dois triângulos. E olha que mais interessante. Aqui também forma um ângulo de 90 graus. Tu concorda? E olha aqui também que maneiro, cara. Esses ângulos aqui, esse que eu estou pintando de azul e esse aqui, são opostos pelo vértice. Então possuem mesma medida. E se esse cara possui mesma medida que esse, esse aqui também é mesmo que esse, que são 90 graus, com certeza o terceiro e último ângulo também tem que ser igual. Esse vai ter que ser igual a esse. Então se aqui é alfa, com certeza o ângulo que está aqui vai ser alfa. 100% de certeza, não é? Beleza. Tá. E agora? O que eu posso fazer? Eu quero saber quanto vale D, né? A distância, que é essa fórmula aqui. Vou olhar para esse triângulo, para o triângulo P, Q, M. Se eu quisesse fazer o cosseno de alfa, como é que ficaria? Cosseno de alfa é cateto adjacente sobre potenusa. Qual é o cateto adjacente do ângulo alfa? Cateto adjacente é o D, né? Então vai ficar aqui D sobre hipotenusa. A hipotenusa é o P até o Q, né? P até Q é a hipotenusa desse triângulo. Legal. Então para achar D, basta fazer PQ vezes cosseno de alfa. Só que eu preciso então encontrar o valor de PQ e encontrar o valor de cosseno alfa. E aí eu consigo matar o problema. Então vou deixar anotado aqui, ó. Que D é PQ vezes cosseno de alfa. Vamos atrás agora desse valor de PQ e depois a gente corre atrás do cosseno alfa para finalizar a nossa demonstração. Caiu a tampinha ali, foi mal. Então bora lá. PQ. Pô, PQ está na cara, velho. O que eu vou fazer então? Se eu preciso de PQ, vamos começar traçando ali... Traçando não, perdão. Achando as coordenadas de Q. Deixa eu pegar aqui um piloto verde para facilitar a nossa vida. Ó, daqui até aqui, eu consigo encontrar a coordenada Y de Q. Não consigo? Consigo. Eu vou chamar aqui de YQ. E aqui embaixo eu vou ter o XQ. Ah, mas tu percebe que a coordenada X do Q cai no X0. Quer dizer que X0 é igual a XQ. Olha que interessante. X0 é igual a XQ e o YQ está ali. Maneiro. Deixa eu ver se ficou bonitinho. Mais ou menos. Mas deve entender, né? Vamos lá. O que eu vou fazer agora então para melhorar a minha vida? Eu quero saber PQ, não é? Então para achar PQ... PQ é essa distância aqui, não é? Isso aqui, esse segmento aqui. É a mesma coisa que esse segmento aqui. Isso aqui, ó, é igual a PQ. E quanto que vale daqui até aqui? Pô, é só pegar esse aqui, Y0, e subtrair desse daqui, YQ. Então quer dizer que PQ, essa distância, é Y0 menos YQ. É assim que a gente faz, não é? Tudo isso aqui, que é o Y0, menos esse pedacinho aqui, sobra esse aqui. Tudo isso aqui, Y0. Tudo isso aqui, YQ. Sobrou isso aqui, que é o que a gente queria. Então eu posso falar que P até Q é igual a Y0 menos YQ. Legal. Só que tem um problema aqui que você tem que analisar. Ah, que problema é esse que eu tenho que analisar, Xande? Cara, aqui a gente determinou essa reta sendo o quê? Assim, desse jeito. Ela poderia ser decrescente, ela poderia ser de vários jeitos possíveis. Então quando eu quero achar uma fórmula, eu tenho que generalizar o meu problema. Então eu tenho que ter muito cuidado com as coisas que eu faço. PQ é uma distância. Como que eu garanto que essa distância vai ser sempre positiva? Porque não existe distância negativa. Colocando em módulo. Ué, Xande, mas aqui com certeza essa distância é positiva. Porque o Y0 está acima do YQ. Ou seja, o Y0 é maior que o YQ. Então isso aqui dá sempre positivo. Correto. Mas, e se a reta não fosse assim? Se fosse decrescente, não sei. Onde o YQ é maior que o Y0, por exemplo. Aí dá merda. Então você tem que botar módulo para você garantir que vai ser positivo. Legal? Então eu tenho PQ. Vou tentar achar agora algum jeito de calcular YQ para facilitar a minha vida. Como é que eu vou fazer para calcular YQ? Vamos lá, deixa eu pensar aqui. Ah, vou usar a equação geral da reta. Vou pensar no ponto Q. Como é que fica a equação geral da reta? É o A vezes o X de Q, já que eu quero saber do ponto Q. Mais o BYQ mais o C igual a zero. E aí para achar YQ é só isolar. Vai ficar o quê? YQ é igual a menos AX zero, menos C. Aí o B dividindo, né? Vou botar tudo junto mesmo. Fica isso aqui, não fica? Se eu isolar o YQ, você sabe fazer isso? XQ, perdão. Só que a gente sabe que XQ é a mesma coisa que X zero. Então no lugar de XQ eu vou escrever X zero. Né? Porque já que é a mesma coisa. Então aqui, ó. Encontrei o valor para YQ. Esse valor de YQ eu vou botar aqui dentro. Então vai ficar PQ é igual a módulo de Y zero, menos YQ, que vale menos AX zero, menos C sobre B. Fecho o módulo aqui. E aí como é que eu vou fazer para melhorar isso aqui? Porque está feio pra caramba, né? Você pode fazer em MMC, sei lá. Do jeito que você souber fazer, você faz, velho. Então vai ficar PQ é igual a módulo de BY zero, menos com menos dá mais, então mais AX zero, menos com menos dá mais, mais C, tudo sobre B. Ficou isso aqui. Só para eu desentrar de consciência, eu vou deixar o AX zero na esquerda e o BY zero no meio, tá? Só por ordem mesmo. Viadagem minha. Vai ficar AX zero mais BY zero mais C sobre B. Legal. Então eu encontrei o valor para PQ. Encontrei PQ. Agora eu tenho que encontrar o valor de cosseno de alfa. Só falta o cosseno alfa para matar a nossa... Nossa, para chegar na nossa fórmula, né? E agora como é que eu vou fazer para calcular esse cosseno de alfa? Cara, o que a gente sabe lá do início que eu anotei? Coeficiente de ângulo A, o A, ele é igual a tangente do ângulo alfa. Lembra que eu falei isso? E eu sei que o A é igual a menos A sobre B, como a gente viu lá no início também. Então eu posso falar que a tangente de alfa é igual a menos A sobre B. Só que o problema é que eu não quero tangente de alfa, eu quero cosseno. E como é que eu faço para transformar isso? O que eu posso fazer? Tangente, a gente tem que conhecer que tangente de alfa, na verdade, é seno alfa sobre cosseno de alfa. Então eu vou fazer essa substituição. No lugar de tangente de alfa, eu vou escrever seno alfa sobre cosseno de alfa. Isso aqui. Só que ainda tem um seno para me atrapalhar. Então o que eu vou fazer? Vou elevar o quadrado dos dois lados. Por que eu vou elevar o quadrado dos dois lados? Porque você tem que conhecer outra relação, que é a chamada relação fundamental da trigonometria, que é o seguinte. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa tem que ser igual a 1. E aí eu posso falar que seno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de alfa. Que aí eu consigo pegar só coisas que têm cosseno. Só que aí tem que aparecer um quadrado e um seno. Então por isso eu elevo ao quadrado dos dois lados. Maneiro? Deixa eu só anotar esse pq aqui em cima para a gente ganhar um espaço. menos pq é igual a módulo de ax0 mais by0 mais c sobre b. É isso. Então tá. Vai ficar o que então? Seno ao quadrado do alfa, eu sei que vale isso. Então fica 1 menos cosseno ao quadrado de alfa sobre aqui vai ficar cosseno ao quadrado de alfa. Isso tem que ser igual a... Menos a ao quadrado vai dar a ao quadrado. b ao quadrado, b ao quadrado. Tá? Então agora vamos resolver isso aqui. Acho que a gente fala cruz credo, né? Passa um multiplicando para lá e o outro para cá. Fazendo isso a gente vai ter o que aqui? Eu vou ter a ao quadrado cosseno ao quadrado de alfa. Eu multipliquei esse aqui primeiro. Isso é igual aqui, vai ficar distributiva, né? b ao quadrado vezes 1, b ao quadrado. Menos b ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de alfa. Mas eu quero saber cosseno de alfa. Então eu vou ter que passar esse cara para lá para poder botar o cosseno em evidência. a ao quadrado, cosseno ao quadrado de alfa. Aqui é menos, vem mais. b, cosseno ao quadrado de alfa. Igual a b ao quadrado. Posso colocar cosseno ao quadrado de alfa em evidência, não posso? Vou fazer isso. Cosseno ao quadrado de alfa vezes a ao quadrado mais... Aqui é o quadrado, né? Foi mal, desculpa. Esqueci de anotar aqui, ó. É a pressa porque a memória do celular é fraca. Senão tem que ficar editando, demora muito. b ao quadrado. Então eu vou ter cosseno ao quadrado de alfa. Vou passar isso aqui dividindo. Vai ficar b ao quadrado sobre a ao quadrado mais b ao quadrado. E aí para eu achar o cosseno ao quadrado de alfa, basta tirar a raiz quadrada dos dois lados. Não é isso? É isso. Então eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados. Se eu tirar a raiz quadrada dos dois lados, vai ficar isso aqui, né? Mais ou menos é isso aqui. Só que alfa é um ângulo agudo. E se alfa é um ângulo agudo, no primeiro quadrante, cosseno é o quê? Cosseno é positivo. E se cosseno é positivo, eu não preciso olhar a parte negativa, apenas a parte positiva. Então eu posso falar que cosseno de alfa é igual a isso aqui. Só que eu ainda vou separar as raízes de cima com a de baixo. Então vai ficar raiz de b ao quadrado sobre raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. E daí o que eu posso fazer? Raiz de b ao quadrado, muita gente falaria para mim, foi o seguinte, Ué, Xande, é só cortar esse quadrado aqui com a raiz e deixar b. Isso tá certo? Tá, cara. Na verdade tá. Vai ficar assim, ó. Cosseno de alfa é igual a, em cima fica só b, e embaixo você mantém o que você tinha. Então o que você tinha é o quê? Raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Legal. Só que lembra que isso aqui a gente tá tentando achar uma fórmula? A gente tá tentando achar uma fórmula. E ali eu tinha raiz de b ao quadrado. Não é? Pera aí. Não era raiz de b ao quadrado? Isso aqui tem como ser negativo? Não dá pra ser negativo. Por que que não dá? Bota b igual a menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1. Raiz de 1, 1. Bota b igual a menos 2. Menos 2 ao quadrado, 4. Raiz de 4, 2. Então, cara, qualquer número elevado ao quadrado, seja ele positivo ou negativo, ele vai dar um número positivo. E a raiz de número positivo é sempre positivo. Então pra tu fazer uma garantia, uma generalização, se tu sabe que isso aqui vai ser sempre positivo, a gente coloca em módulo. Então a gente fala que isso aqui é igual módulo de B. Tá? Então aqui na verdade você bota módulo de B. Legal. Tá acabando, tá acabando. Deixa eu ver se a câmera tá gravando ainda. Tá gravando. Vamos lá, aguenta a câmera. Não, a memória é horrível. Memória de celular e fone, cara, é horrível. Senão tem que ir gravando duas vezes e editando no computador. Demora pra porra pra poder salvar. Então eu vou ter o quê? PQ, que vale módulo de AX0 mais BY0 mais C sobre B vezes o cosseno de alfa, que vale módulo de B sobre raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Só que aqui eu posso usar uma propriedade de módulo, que é separar os módulos de cima e o de baixo. Então módulo do de cima sobre módulo do de baixo. E aí eu consigo cortar isso aqui com isso aqui. E aí eu vou ter que dê a distância que eu queria é o quê? Módulo de AX0 mais BY0 mais C sobre o que sobrou, que foi raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Ufa! Tá aí a demonstração da fórmula que a gente tava procurando. Nossa, a câmera aguentou. Eu não acredito, cara. Desculpa se eu falei muito rápido porque senão a câmera, cara. O iPhone é uma droga. E aí quando eu vou salvar no computador, demora 4, 5 horas pra salvar. E o vídeo demora uma porra pra poder postar. E é um saco. Então eu tentei ser bem rápido aqui. Você assiste o vídeo em 0.75, sei lá. Tô até ofegante, mas foi pra poder postar esse vídeo o mais rápido possível pra vocês pra trazer esse conteúdo aí. Foi um inscrito que pediu. E é isso aí. A gente demonstra. Espero que você tenha compreendido. Eu sei que eu fui muito rápido. Eu peço desculpa por isso. Mas se você tem alguma dúvida, você coloca nos comentários. Reassiste. Assiste toda hora até você conseguir entender bem o que eu fiz aqui. E é isso aí. Valeu, é nóis.